Os estudantes da Universidade Gregório Semedo estão insatisfeitos com o novo modelo implementado pela Universidade que insiste nas aulas online. Não é negócio, corona é doença e não é negócio. A Associação dos Estudantes da Universidade Gregório Semedo protestam contra o novo modelo de implementação de aulas online adotado pela direção. Os mesmos defendem que nem todos têm a possibilidade para terem aulas online e pretendem continuar com as aulas presenciais. Estamos a fazer uma manifestação pacífica sobre os novos métodos que a Universidade implementou, que neste caso é as aulas online. Quer dizer, o estudante viria simplesmente para a instituição para fazer as provas finais. Todo acompanhamento e toda aula com os professores seria pela plataforma. Esse modelo implementado, o novo plano de Gregório Semedo, não vai acordo em relação às nossas possibilidades. A falta de entendimento sobre os valores a serem cobrados foi também uma das causas da manifestação. Em termos de caracterização de público, facilita apenas pessoas de alto nível. Se nós olharmos naquilo que é caracterização de público, não vamos entender que tem pessoas de nível alto, médio e baixo. Eu estou, como estudante, super insatisfeita com a subida dos preços. E foi uma surpresa, porque nós vamos ter apenas duas disciplinas e são 50 mil quanzas. Cada disciplina nós temos que pagar 25 mil e nós, eu pelo menos, não tenho esse dinheiro mês para pagar e para ter aulas online, porque as aulas não são presenciais. Nem todo mundo tem a possibilidade de pagar 50 mil por uma cadeira, né? Agora, chegar e nos imporem isso, que nós só temos mais uma semana para reconfirmar. Temos de pagar 50 mil quanzas, depois temos de pagar a internet em casa, 20, 25 mil. Não funciona. Após cinco horas de manifestação com a presença da imprensa, a direção da universidade resolveu reunir com os estudantes. Boa tarde, doutora. Boa tarde, senhora Jamalista. A reunião terminou há pouco tempo, a conclusão chegou? Bem, nós chegamos a uma conclusão em que os estudantes, de facto, eles aderiram à decisão da universidade. Todavia, nós tivemos que flexibilizar a decisão quanto às medidas de contingência que nós tomamos para o modelo de ensino semipresencial. Tivemos que aliviar, sobretudo, a questão das aulas presenciais que os nossos estudantes solicitaram a 100%. Eles queriam ter aulas a 100% e é claro que nós compreendemos a preocupação dos estudantes, na verdade. E tivemos que aumentar o pendor presencial das nossas aulas semipresenciais, ou seja, as aulas que são combinadas, mistas. Para a satisfação dos alunos, a direção chegou à conclusão em manter o antigo modelo de pagamento. Aceitamos que somos TV Belas, feito com amor para a sua casa.